Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, hoje eu vim mostrar dois produtinhos pra uso profissional, você que é maquiador, eu super indico, então se você já gosta desse tipo de vídeo já deixa aquele like pra mim, se inscreva no canal, pode deixar perguntas ou comentários aqui abaixo vou deixar o link das minhas redes sociais aqui, porque lá eu posto tudo no meu dia a dia, enfim posto produtos novos que eu vou comprando, então já vai lá no meu Instagram, no meu blog eu vou deixar tudo linkado aqui abaixo pra vocês, tá? Ah, e aproveita e compartilha o vídeo e se você tem esse produtinho, deixa aqui nos comentários ou usa outros produtinhos baratinhos que sumprem esse produtinho que eu vou mostrar, deixa aqui nos comentários porque eu gosto sempre de saber de coisas diferentes, que não precisa ser produtos importados, enfim, porque tem produtos nacionais que é muito bom e barato, então se você tem essa dica pra mim, deixa aqui nos comentários qual produtinho você usa, qual o seu delinhador favorito, o seu deluidor de base então deixa aqui nos comentários pra mim que eu agradeço, tá bom? então gente, hoje eu vou mostrar pra vocês dois produtinhos que são famosos aí na internet que toda blogueira e toda YouTube tem, aliás, maquiador, né? então assim, eu queria muito testar e comprei pra me testar pra ficar melhor ainda na hora de fazer a maquiagem e ter uma boa qualidade, né? eu já testei vários produtos aqui também nacionais, vocês sabem que eu uso todos os tipos de produto tanto nacional como importado, enfim e assim, a gente tem que testar de tudo, principalmente quem é maquiador você tem que estar sempre descobrindo novos produtos pra estar divulgando pras suas clientes enfim, fazer sua maquiagem melhor, enfim, tudo isso então bora lá, gente eu comprei, gente, esses dois produtinhos aqui eu comprei o delinhador da Inglot e a line da Inglot também, né? esse delinhador aqui, ele é muito famoso porque ele não... ele é a prova d'água ele não... é... não borra aqui, né? na pálpula móvel porque é o que acontece, gente a maioria dos meus delinhadores não podia abrir o olho tinha que esperar um tempo pra secar porque senão ele carimbava e é muito chato isso é tanto que eu não uso muito delinhador por causa disso, sabe? eu nunca achei um delinhador eu sei que tem uns nacionais aí, mas assim, eu nunca... testei, eu sempre comprava aqueles bem baratinhos mesmo aí eu comprei esse aqui pra me testar e vou falar pra vocês, gente, estou apaixonada, tá? ele é tudo isso mesmo que fala ele vem... ele vem quantas gramas, gente? deixa eu ver... é... 5 gramas e ele é o 77, tá? aquele bem preto mesmo, bem black mesmo e ele é assim, gente, ó ele é uma pastinha assim, ó tá? ele é muito, muito, muito preto, gente eu estou apaixonada por ele eu vou vir fazer a resenha dele aqui e eu... assim, gente eu só tenho coisas boas a falar desse produtinho eu estou testando que eu sou assim, gente eu como produto, teste, teste, teste depois é que eu venho e falo dou a minha opinião se você estiver ouvindo algum barulho no final da... no fundo é o vizinho reformando a casa enfim, vamos voltar ao assunto e ele é muito bom estou apaixonada por ele eu super indico vale super a pena, tá? então, mas depois eu vou fazer a resenha dele certinho pra vocês, tá? e também o Duraline que ele é pra tudo, né, gente? ele... você pode pôr na base pode pôr na sombra pode pôr no pigmento pode pôr... gente, isso aqui ele é mil e uma utilidade tá? esse aqui eu paguei... é... nos dois eu paguei cento e cinquenta reais de mercado livre, tá? e esse aqui, gente ele vem... quantos ml? cadê, gente? ai, estou sem o óculos estou conseguindo ver ele vem 9 ml e ele é assim, ó um contra-gotas, sabe? ó e ele é transparente ele é um olhinho, gente ele é muito bom e você aperta aqui, ó na tampinha e ele vai pingando eu fiz essa maquiagem agora e eu pinguei uma gotinha na maquiagem pra ficar à prova d'água como eu falei pra vocês depois eu vim fazer resenha, né? certinho pra vocês falar o que ele é bom o que ele não é mas eu vim mostrar mesmo pra vocês que eu comprei dois produtinhos de uso profissional de maquiador, tá? então ele é muito bom tem outros aí tem o da Fendi, né? que eu também estou querendo testar mas eu comprei esses dois agora eu vou dar um tempinho, né, gente? porque não é barato esses produtos mas assim foi um investimento, tá, gente? foi um investimento pra maquiagem e maquiador tem que ter isso aqui pra você fazer a sua maquiagem ficar a maquiagem à prova d'água enfim, gente ele é muito bom esse produto e assim eu super indico, tá? eu já estou testando ele já faz dias então, como eu falo sempre aqui nos meus vídeos antes de eu vir fazer resenha qualquer produto, gente eu teste em mim pode ser creme de hidratação corpo, enfim qualquer um produto eu primeiro pra poder vir fazer resenha pra me saber o que eu achei em mim né, porque às vezes dá certo em mim mas não pode dar certo em você enfim, gente então a gente tem que testar pra poder ter a nossa opinião formada sobre o produto, né? então é isso, pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo já sabe deixa aquele like pra mim se inscreva no canal pode deixar esses comentários aqui abaixo e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, tá bom? se você tem algum desses produtinhos assim, produtinhos baratinhos priminhos desses aqui me deixa aqui nos comentários porque daí eu vou ver se eu tenho se eu não tiver eu vou correr atrás pra me testar pra me ver se realmente são bons também tá bom? então espero que vocês tenham gostado se você gostou já deixa aquele like se inscreva no canal seja bem-vindo ao meu canal um grande beijo e até o próximo vídeo bye bye